Agora vamos dar uma olhada ali no buff, rapidão, o preço desse chaveiro que confesso que eu tô curioso. Falaram aqui que tem chaveiro de 5 mil reais, eu quero ver se é verdade. Ó, tem chaveiro de 7 reais. Lembrando, esse valor aqui é valor em dinheiro, né? Valor no Pix, digamos assim. Eu quero do maior preço pro menor. Quê? Isso aqui tá errado, né? Não, isso aqui é fake. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Marketplace GO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Marketplace GO. Link na descrição. Vamos fazer esse sorteiozinho aqui para nós ir jogar um cessezito. Leonil! One ticket! Olha só, ele é 20... Ele já foi sub durante 21 meses aqui no canal. Vou te dar, além do sorteio, um sub de presente. Tá lá. Já deu sub durante 21 meses. Não vamos deixar esse hype passar. Bora! Cupom Profit. 30% de bônus. 150 dólares. Vai virar 195 e Big Fé. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Oh, duas balas. E olha, não abriu tantas caixas, velho. Abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nas primeiras dez caixas do Duas Balas na Saulo Mini. É uma luva de 174 dólares. Vou até abrir Saulo Mini. Saulo, coloquei 100 dólares pro seu cupom esses dias e farmei minha primeira faquinha no game em oito anos. Valeu demais pro cupom PROFIT e ACAL. Parabéns, irmão. Caralho, a primeira faquinha depois de oito anos jogando CS. Fala dele. Parabéns, irmão. Saulo, ontem eu ganhei mais de dois mil dólares com uma luva de 153. Cara, é um beat Doppler mais duas luvas. Fala da luva! Olha lá! Guys, depositamos 150 dólares e já ganhamos 186 aqui pra ele. E ainda tem 140 dólar de saldo. Então aqui já pagou o valor depositado. E ainda deu um PROFITizinho. Será que dá pra sonhar com mais alguma coisinha? Ah, eu vou tentar aqui. Eu vou tentar na Saulo Mining. Oxi! Oxi! Olha o que tiro que nós acabou de ganhar a M4 Feige na conta dele. Ele depositou uma grana lá. Acabou de ganhar uma luva e uma faca nas mesmas 10 aberturas. Que porra é essa? Saulo, na verdade não depositei. Aquela faca que não vinha. Eu vendi e tentei a sorte. Ganhei isso. Nem fodendo, pô. Ele vendeu aquela faca que nós tínhamos ganho pra ele. Que eu falei pra ele ficar solicitando. Ele fez essa loucura de vender. E simplesmente... Meu Deus. Hoje é teu dia, Chicozão. Saulo, eu acabei de ganhar uma Alp Grafite com apenas uma tentativa. Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bora, clã. Ainda tem 70 dolinhos. Vamos tentar ganhar mais alguma coisinha. Ó, chegou a luva. Já até aceitou. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Tá, de qualquer forma já foi bom demais, né? 10, vamos ver o preço dos... Dos chaveirinhos, mano. Eu tô curioso. Falaram que tem uns chaveiros que pode valer até mil dólares. Eu quero ver se isso é verdade. Boa, 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 boa. Meu Deus, mas beitou a M9 de um jeito ali. Aí, guys. Saiu o Giant. Saiu com uma luva, saiu com uma faca. E essa Shadow não tá disponível no momento. Ah, guys. Mas eu vou trocar por outra parada aqui. Porque senão ele vai vender e vai fazer a mesma loucura do Chicozão, mano. Profit é bolso. O que que eu pego aqui pra ele no lugar? Pega a Alp Wildfire, pô. Forte. A gente já ganhou a luva pra ele mesmo. Acho que uma Alp Wildfire vale. Essa Alp é forte. Aí ele gostou da Alp. Então vamos pegar ela. Será que dá pra ganhar mais alguma coisa? Mano, ainda tem as caixinhas gratuitas. Tá lá. Nossa, veio um provérbio de bom. Cinco doleta. Eu vou vir aqui no aprimoramento. Vou colocar 10x aqui e toma. Não veio. Mas tá ótimo. Já chegou a Alp? Já chegou a Alp. Tá lá, guys. Ele ganhou. A gente depositou 150 dólares pra ele. A gente ganhou uma luva fade e uma Alp Minimal Air. Uma Alp Fogo Selvagem Minimal Air. Vamos ver o valor que a gente ganhou aqui pra ele. Com certeza foi um profite bem do bom. A Alp Minimal Air tá 616 reais. A luva fade, veterana de guerra, tá 1.244 reais. Ou seja, ele ganhou 1.860 reais. 329 dólares. Tá maravilhoso. A gente depositou pra ele aqui 150 doll. Mais que dobramos. Pra ele foi 100% de graça. Eu depositei aqui na conta dele. Ele ainda farmou um sub, né? Eu dei um sub de presente aí pra ele. Parabéns, Leonil. Ele tá aqui, ó. Quem ainda não ganhou é só esperar que vai ganhar. Tô mais do que feliz. Tá lá, velho. Agora vamos dar uma olhada ali no buff, rapidão. O preço desse chaveiro que confesso que eu tô curioso. Falaram aqui que tem chaveiro de 5 mil reais. Eu quero ver se é verdade. Ó, tem chaveiro de 7 reais. Lembrando, esse valor aqui é valor em dinheiro, né? Valor no Pix, digamos assim. Eu quero do maior preço pro menor. Quê? Isso aqui tá errado, né? Não, isso aqui é fake. Como é que a gente vê a parada na moral, velho? Porque isso aqui não é possível, né? O foda é que dentro, se a gente clicar aqui pra ver essa daqui, a gold é 150 reais. A orange é 150 reais. A deep pink, 63 reais. Purple, 63 reais. Blue, 158 reais. Então a gente já viu que essa AK aqui não é nada demais. Na verdade, tem umas aí que são caras. 150 reais, né? Agora eu quero ver essa tal dessa faca. Faca. Green, 277 reais. Blue, 269 reais. Essa faca aqui é carinha. É, mas aquele negócio, né, guys? É fake esse negócio que vocês falaram de chaveiro por 8 mil reais. É fake, pô. É, fizeram um mó bagulho falando que... Ó, o da Raul, red, 316 reais. Orange, 313. Gold, 314. Não, fake. Tem uns que é mais carinho? Tem. Mas não é nada surreal, galera. Paulo, é porque dentro das cores tem os patterns raros. Tipo, no blue tem a safira. Ah, e é outros 500. Calma lá, vamos colocar aqui green. Aí green tem aqui esse aqui. Será que tem o green emerald? Tem. Tipo emerald. Ah, entendi. Então vão ter alguns específicos, né, velho? Essa daqui seria a emerald. 1.500 reais. É, a gente tem que esperar um pouco pra ver, normalizar o preço desses chaveiros. Mas super interessante. Eu não sabia que dentro do chaveiro tinha a cor, sei lá, verde. E dentro da cor verde tinha patterns. Que pode chegar a ser uma esmeralda. É mais complexo do que eu imaginava. Tem pattern no chaveiro, pô. Mas será que vai valer esse preço altíssimo por muito tempo? Eu fico imaginando que vai ter muito chaveiro comercializado o tempo todo. Porque, tipo, o cara que compra um chaveiro emerald, ele coloca na skin dele. Depois ele pode simplesmente tirar esse chaveiro e vender. Não é igual um adesivo que depois que cola, pica. Então eu não sei. É uma parada super nova no mercado das skins esse chaveiro. Agora, respondendo aí o que o chat tava falando. Que tem chaveiro por 8 mil reais. Realmente tem chaveiros à venda por 8 mil reais. Mas só compra quem é trouxa. Porque tem o mesmo chaveiro, mas barato. Saulo, eu acho que pela quantidade, 100 mil patterns pra cada chaveiro. A chance de vir o mais caro ou raro é muito baixo. Aí você já sabe. Então, 100 mil variáveis em cada chaveiro? Se isso for verdade, eu não sei se isso é verdade, vai ter o iBuyPower dos chaveiros. Isso é fato. Caralho, que doideira, né, Clem? Ah, aqui, ó. Charme template. 23,531. É tipo o pattern do chaveiro isso aqui. Ó, porque aqui, ó. 95.404. Acredito eu que vai até 99.999, né? E com certeza tem o pattern zero. Então são 100 mil variáveis dentro de um mesmo chaveiro. Vai ter o iBuyPower dos chaveiros. Só não sei quanto vai valer. Tipo, será que uma hora alguém vai pagar 8 mil reais em um chaveiro? A gente vai deixar pro futuro nos falar, né? Saulo, me manda o seu trade link. Vou te presentear com um chaveiro rubi. Eu vou colocar na minha casa se você mandar a minha, hein? Manda o trade link. Estão falando que é FIC, velho. Então eu vou mandar o trade link aqui. Só pra tirar essa dúvida do chat, né? Se é FIC ou não. Ó, ele mandou, veio aqui falando que é roxo. Caralho, aí sim, hein? Vamos ver se a gente abre o jogo e é vermelho. Tá lá, gás. Bagulho na miniatura fala que é roxo, mas na verdade é vermelho. É o modelo 22.086. Saulo, pela quantidade de chaveiros e patterns, pode se tornar um mercado paralelo? Eu não acho que vai ser um mercado paralelo, velho. Eu achei que o mercado de chaveiro ia ficar muito saturado, porque muita gente ia ter o mesmo. Só que eu não sabia que era 100 mil patterns diferentes em um mesmo chaveiro. Mano, brigadão. Fiquei feliz agora. Vou colocar ele na minha... Na minha casa, né? Foi o Nick que mandou pra nós aí, velho. Porra, tô felizão. Olha que da hora. Ah, ficou legal, pô. Coloca na Hot Rod, Saulão. Puta, verdade. Na Hot Rod fica legal também, hein, guys? Pô, fica bem da hora, inclusive. E nessa posição aqui que veio o default aqui, eu gostei. É, louco. Curti demais. Ganhei um chaveiro rubi, guys. É, louco, velho. Deixa eu adicionar o Godoy aqui e depois eu vou mandar um presentinho pra ele, velho. Aceita eu aí, Godoy. Aceita eu aí. Pior que essas coisas aí, da tudo que eu tenho aqui, é tudo do sorteio. Mas deixa eu ver, eu vou arrumar alguma coisinha legal pra mandar pra ele. Mané, eu vou mandar pra tu de presente um senhor Daryl Sangrento Falastrão Profissionais, velho. Nem sei o valor de nada, mas esse daí é um agente que eu usava muito. Agora eu tô usando o Miami, Daryl, né? Então é isso, guys. Realmente tem chaveiros tendo comercializado nesse valor exorbitante de 8 mil reais. Eu não tinha essa informação toda de que era 100 mil patterns dentro de um modelo de chaveiro. Com certeza terão poucos do mesmo pattern. E o melhor pattern de todos com certeza vai ser algo super raro. É, é algo pra se estudar e a gente vai saber com mais detalhes como isso vai funcionar nos próximos meses, no próximo ano. A gente vai ver como vai ser a movimentação do mercado quanto a isso em relação aos chaveiros. Só pra terminar, csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. E em breve vai ter aqui no csgo.net os chaveirinhos, né? Quem sabe nós não vai atrás de uns brabo. Então é isso, meus lindos. csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É nóis. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho